Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. O review de hoje é sobre os móveis tramados da Ecoflame Garden, então fica por aqui e acompanha que tem muita coisa linda para você hoje. E para começar a falar sobre a nossa linha de tramados, a gente já pode lembrar que todos esses móveis são tramados à mão, com muito carinho para você que está em casa. E olha só gente, cada detalhe desses móveis são feitos impecavelmente para você poder curtir o seu momento outdoor e, claro, deixar ainda mais sofisticado o seu espaço. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com a famosa e querida Rede Jambô. Além dela ter esse tamanho assim que chama atenção no seu jardim, ela aconchega aí até quatro ou cinco pessoas, fica muito confortável para você curtir com a família, com os amigos, em um dia de sol ou até um dia mais friozinho com cobertor para ler um livro. E olha só que legal, essa rede ela tem um metro e oitenta por um metro e oitenta, porém, atrás ela tem uma inclinação um pouco mais alta que você já tá vendo aqui no vídeo e olha só que legal, você consegue realmente elevar um pouco mais o seu corpo para ter esse conforto maior. Além disso, as bases possuem pintura eletrostática, o que também mantém a qualidade em área externa, tá? Então você pode ficar tranquila, colocar num deck como tá aqui, num gramado ou como você preferir. Além disso, as tramas também são repelentes a água. Mas fica por aqui porque eu ainda vou mostrar mais móveis tramados que são maravilhosos para você compor o seu jardim. Agora você vai conhecer a nossa Rede Single, que é mais uma opção maravilhosa de tramados que nós temos aqui na Ecoflame Garden. E olha só, assim como a nossa Rede Jambô, a Rede Single também é tramada a mão e tem várias opções de cores. Porém, essa aqui é para um uso individual. Então você pode sim substituir, por exemplo, aquela espreguiçadeira sem graça que você tenha em casa. E é muito bonito quando você coloca mais de uma junto para compor o seu espaço. Assim, você também consegue aproveitar, curtir um solzinho. E olha, pode ficar tranquilo porque ela tem a resistência ao cloro e também aquele bronzeador ou protetor solar. É muito fácil de limpar, então fica por aqui e olha só os detalhes dela. E ó, esse lançamento já tá disponível, então vem conferir. Uma opção elegante para quem gosta de poltronas em casa. Essa aqui é a poltrona Summer, também tramada no triconáutico. Aqui nós estamos com a cor Champagne, que é super neutra, fica maravilhoso no ambiente. E olha só, gente, o shape orgânico dessa poltrona. Além dela ser super curvada, ela também tem a opção de apoio para os pés, o que faz com que ela fique ainda mais confortável. Também é uma ótima opção para tomar um sol à beira da piscina. Ela fica linda em gramados e decks e também tem várias cores disponíveis. A poltrona Summer é bem leve para você movimentar para onde quiser também, então pode ficar tranquilo em relação a isso. Além disso, ela é um sucesso aqui no Eco Flame Garden e você pode acompanhar lá no nosso site também todas as cores disponíveis. Agora nós vamos falar de um produto que viralizou na internet. O tapete flutuante, além de ser super leve, é muito versátil para você utilizar tanto fora para tomar um sol, quanto dentro da água. Esse aqui é um tapete super leve, também tramado à mão, na cor Champagne. E o mais legal é que ele também acompanha a almofada. E olha, pode ficar tranquilo em relação ao peso, tá? Porque ele aguenta mais de 100kg dentro da água. E você pode sim curtir o seu momento tranquilamente também em área externa. Aqui, por exemplo, no deck é uma ótima opção para quem gosta de tomar sol mais próximo do chão. Então fica aí uma opção maravilhosa para você curtir ainda mais os seus móveis tramados na sua casa. Gostou desse vídeo? Então ativa o nosso sininho, dá um like e comenta aqui, qual dos tramados você mais gostou. Até a próxima!